O tema proposto para a nossa trezena de hoje, que serviu para a liturgia da manhã do sábado e também para a tarde deste sábado, que já é a véspera do décimo domingo, tempo comum, que parece um pouco estranho, Santo Antônio Casamenteiro, mas no fundo tem o tema da família, do matrimônio, que une segundo o plano de Deus, porque nós cremos que o matrimônio é do plano de Deus, Deus quer que o homem e a mulher se unam e se tornem como uma só carne e ninguém separe o que Deus uniu, acrescenta Jesus no Evangelho, então é o tema também do matrimônio e Santo Antônio, por alguns sinais realizados em prol da família e do casamento, se tornou também, podemos dizer assim, o santo a que as pessoas recorrem em busca de um bom casamento, ou mesmo de solução de dificuldades na vida matrimonial. Então, temos o tema da família, onde deve reinar a unidade, onde deve reinar a harmonia, o perdão, onde os laços de afeto sejam sempre mantidos sadiamente, até o tema do amor e da família, com certeza. Mas a palavra de Deus nos mostra, e nós podíamos partir justamente da última frase do Evangelho, quando Jesus, procurado por seus parentes, sua mãe, seus irmãos, estavam sendo pressionados pelas autoridades para segurarem Jesus, porque eles consideravam Jesus um herege, pelo fato de que Jesus estava desobedecendo a lei do sábado, ensinando muitas coisas que pareciam contrárias à lei, e nós sabemos como Jesus estava simplesmente resgatando aquilo que era a origem do plano de Deus, do projeto de Deus, como nós podemos dizer. Então, diante daquela procura, seus parentes queriam agarrá-lo, e depois, não conseguindo, queriam convencê-lo de alguma forma, e quando dizem, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, a tua procura. E Jesus, então, pergunta, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando para as pessoas que estão ao seu redor, essa multidão, diz, aqui está minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade do meu pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Então, nós podíamos partir, com certeza, dessa frase de Jesus, dessa afirmação de Jesus, quem faz a vontade de Deus, faz parte, se torna parte dessa família, que se funda em Jesus, que não está mais baseada nos laços de parentesco, de sangue, mas tem outros laços que unem essa família de Jesus, que são os laços da fraternidade, do amor, que é capaz de se doar, que é capaz de promover a harmonia, a unidade entre as pessoas, que estava quebrada por causa do pecado. Então, nós temos aqui, na palavra de Deus, nesse décimo domingo, esse tema, o tema da desobediência do ser humano, que acabou por buscar seus interesses pessoais, muitas vezes, essa é a origem do pecado original, podemos dizer, que acabou quebrando aquela harmonia querida por Deus, aquele paraíso sonhado por Deus, para o ser humano. E é interessante que a primeira coisa que aparece é quando o homem se vê, podíamos dizer assim, nu, se encontra, se depara diante de si, na sua nudez, depois de ter desobedecido a Deus, caído no pecado, e Deus diz para quem foi que te disse que tu estás nu? E aí que o homem vai revelar, diz, ah, foi a mulher, coloca a culpa na mulher, depois a mulher coloca a culpa em quem? Na serpente. Então, é a nossa tendência natural, de sempre colocar a culpa em alguém, e quando nós somos capazes de assumir a nossa responsabilidade, é um primeiro passo, podemos dizer assim, para a nossa conversão, é saber, ter consciência de que a responsabilidade é minha, a responsabilidade pelo que aconteceu não é de outra pessoa, mas é verdade que o pecado também tem uma dimensão social, e muitas vezes nós podemos ser cúmplices de situações de pecado, até às vezes inconscientemente, situações de injustiça, de opressão, sistêmicas às vezes até, que nós inconscientemente, nós participamos disso também. Não podemos simplesmente dizer que o culpado é uma outra pessoa. Então, a primeira leitura de hoje nos lembra dessa história, da desobediência, do pecado, que fez se introduzir no mundo, podemos dizer assim, o sofrimento, a morte, como consequência do pecado. Essa é a história triste, mas nós podemos nos alegrar sabendo que o nosso Deus não desiste de nós. Deus nunca desiste da sua criatura por excelência, que é a sua imagem e semelhança, que somos nós. E Jesus é a grande prova dessa preocupação, podemos dizer assim, dessa busca de Deus que vem ao nosso encontro, de uma forma tão maravilhosa, maravilhosa no seu Filho amado, que nos ensina o caminho, que nos livra do demônio, no sentido de que aqui nós não estamos, não se trata de teatros, de encenações, é porque o demônio não se manifesta assim, muitas vezes se manifesta de uma forma muito sutil, penetrando nas consciências das pessoas, promovendo divisões, desarmonia. É interessante lembrar disso, o satanás, o demônio é aquele que promove o mal, que faz o mal, o diabólico é aquele que divide, tudo que divide, que causa divisão é diabólico. E Jesus então, diante da acusação dos seus adversários, que o acusam de estar possuído por um demônio, e de expulsar, em nome do príncipe dos demônios, Jesus mostra, mas como é que o demônio está dividido? Se o demônio está expulsando o demônio, ele vai ser destruído. Na realidade, Jesus traz a novidade do reino de Deus, Jesus expulsa os demônios, que causam a divisão, que separam as pessoas, inaugura uma nova família, podemos dizer assim, humana, que não está mais baseada, em laços de sangue, de afeto, de proximidade, mas é uma família muito mais ampla, é o novo povo de Deus, que nasce do anúncio do evangelho, do reino de Deus, que começa com Jesus. O que muitas vezes nos leva, ao pecado, à desobediência, é justamente, nos apegar demais, ao material, as coisas que nos parecem mais importantes, muitas vezes, ao visível, ao transitório, é nesse sentido, que nós podemos entender as palavras, de São Paulo, na sua segunda carta, que nós lemos aqui, como segunda leitura de hoje, não é? Aquilo que é invisível, aquilo que é visível, se desfaz, se desmancha, não é? O material, aquilo que é o essencial, aquilo que é invisível aos olhos, e que nós podemos cultivar, numa vida, de busca de santidade, de busca de viver, e realizar a vontade de Deus, é aquilo que não passa, aquilo que não é transitório, aquilo que é eterno, nos ensina São Paulo, na segunda leitura, e como as vezes, nós nos apegamos, aferramos, aquilo que é transitório, aquilo que passa, valorizamos, o que não é essencial, o que não é importante, muitas vezes, nos apegamos demais, a isso, e aí, muitas vezes, nós acabamos, por conta, desta nossa, desse nosso apego, destruindo a harmonia, pensando apenas em nós, nossos interesses egoísticos, e fazendo acontecer, a divisão, situações pecaminosas, que separam, as pessoas, que deveriam estar unidas, a partir daquele núcleo, principal, que é a família, e quantas vezes, nós podemos nos encontrar, como esse salmista, do salmo 129, muito bonito, esse salmo, que as vezes, nós rezamos, nas celebrações, de exéquias, celebrações, de bênção, dos falecidos, das profundezas, clamo a voz, Senhor, nós podemos, muitas vezes, por causa, da situação, de pecado, de não realizar, a vontade de Deus, nos encontrar, no abismo, realmente, e quem nos pode, tirar de lá, é Deus, se nós nos encontrarmos, com Jesus, nós somos, vamos ter, essa força, que não é nossa, a graça, de nos restaurar, de ser transformados, em criaturas novas, de ser retirados, do abismo, e ser recolocados, nessa condição, que Deus quer, para nós, como seus filhos, e filhas, então, nesse, sétimo dia, da nossa trezena, nós miramos, esse tema, do amor, do casamento, da família, e, queremos pedir, a Deus, que nos ajude, por graça, que só Jesus, nos alcança, e também, nossos santos, que nos ajudam, com seu exemplo, de vida, como Santo Antônio, que nos mostra, que, o mais importante, é viver, a palavra de Deus, nos ensina, Santo Antônio, até tem, uma parte, uma parte, muito bonita, das suas homilias, que ele diz assim, cessem as palavras, falem as obras, não é, o importante, realmente, é nós sermos capazes, de agir, de fazer o bem, em prol, do reino de Deus, para que, o mal, seja vencido, e triunfe, o bem, a presença de Deus, que é o sumo bem, gostaria, de concluir, a nossa, essa nossa reflexão, fazendo uma saudação, aos nossos irmãos, do movimento Serra, que estão aqui, que é um movimento, também tem uma inspiração, franciscana, o Beato Junípero Serra, que foi um missionário, grande missionário, na Califórnia, que está aí, na origem também, do movimento Serra, que é um movimento vocacional, presente em nossa paróquia, há muitos anos, e que faz um grande bem, pelas vocações, sacerdotais e religiosas, da comunidade Santa Clara, que também está aqui, é representada, e todos vocês, que nós possamos, beber essa palavra de Deus, e a exemplo de Santo Antônio, fazer a vontade de Deus, para nos tornarmos, todos nós, irmãos, irmãs, mães, de nosso Senhor Jesus Cristo, isso vai acontecer sempre, quando fizermos, a vontade de Deus, colocando acima de tudo, o que Deus quer, e não a nossa própria vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém.